Eu penso que toda iniciativa parlamentar que tem por objetivo tratar da democratização da comunicação e o fortalecimento da mídia regional é uma forma de você estar aprofundando a democratização da comunicação, considerando as questões regionais, considerando a diversidade cultural do Brasil, eu penso que é uma iniciativa salutar e que deva ser incentivada. O governo tem uma posição, uma expectativa? Olha, o governo, o objetivo dele é fazer com que a informação, eu tenho dito isso a todo momento, que informar o cidadão e a cidadã não é uma obrigação, não é uma concessão, é uma obrigação do governo. O governo tem a incumbência de fazer chegar ao cidadão aquilo que está sendo feito com o seu dinheiro. E toda a forma de você fazer com que essa informação chegue de forma transparente, de forma límpida, o conjunto da sociedade brasileira, todas as iniciativas são importantes. E eu penso que você fazer com que a informação chegue nas regiões do Brasil, considerando, como eu já disse, a diversidade cultural, as diversidades regionais do nosso país, eu penso que é fundamental. Significa que o governo está se comunicando bem, que o governo está fazendo chegar a informação a todas as regiões do nosso país, portanto, a todo o povo brasileiro. Ministro, alguma medida? O senhor já conversou com o ministro Bezuini sobre regulação da mídia. Existe um projeto sendo elaborado? O senhor está participando dessas discussões? Não, o governo não tem esse projeto, esse tema não é um tema prioritário para o governo. Nós queremos, sim, tornar a nossa comunicação cada vez mais eficiente, cada vez mais democrática. E, como eu já disse, fazendo chegar as informações ao povo brasileiro, prestando contas de tudo aquilo que o governo está fazendo, com os recursos oriundos dos impostos. portanto, essa é uma forma de nós fortalecermos a democracia, mostrarmos à sociedade brasileira aquilo que efetivamente está sendo feito com o seu dinheiro.